e boa tarde galera que acompanha nosso canal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui né aqui do nosso canal tô passando aqui para fazer um registro de uma coisa aqui tá rara no sertão que é oi lá oi quem tá vindo lá vai a chuva alegria do sertanejo a benção de deus para a terra aquela que faz os rias correr água e faz o sertão florescer de novo seja muito bem-vindo aqui no nosso sertão e em forma de agradecimento eu tô mostrando aqui a alegria do sertanejo para todos vocês aqui no meu canal para mostrar a chuvinha que tá chegando né sejam todos bem-vindos inclusive a chuva também vamos mostrar aqui um pouco a curiosidade aqui do nosso sertão aqui do pomazinho de casa tô aqui no terreiro de casa tô aqui na frente na malhada do terreiro de casa né é muito bacana a chuvinha tá chegando graças ao bom deus você que tá chegando nosso canal curta comente compartilhe mostrar aqui essa frente do mamão aí tem um cabuço desse cabuço são valentes só bichinho mas vamos mostrar aqui essa frente dos mamão aqui também tem muito aqui ó que maravilha hein estão todos carregados e é isso aí galera o canal sertão caatinga aqui compartilhando a alegria do sertanejo aqui que maravilha que maravilha viu galera graças a deus a chuvinha tá regressando aqui para o sertão é isso que a gente gosta né é isso que o sertanejo gosta que é de ver a terra molhada o cheiro da chuva estamos no dia de São José dia 19 de março hoje graças a deus tá voltando a chover depois de mais ou menos quase 90 dias muito mais de 90 dias que depois que entrou o ano não choveu mais né e é isso aí galera é a o sertão é assim chove demais depois de dia mas é por isso mesmo que ele é o melhor lugar do mundo né o melhor lugar do mundo para se viver para se morar sossego natureza só tem no sertão e a chuvinha tá dando a dar graça isso é muito bacana a gente fica muito feliz né e vamos dar uma voltinha rápida aqui né o vídeo vai ser rápido vamos dar uma voltinha aqui para mostrar um pouco dessa chuva a chuva do nosso sertão mês de abril galera que aqui costuma chover também trovoada né costuma chover trovoada aqui também no meio de abril gosta de chover trovoada é futuroso agora né vamos para ir no Manacaru futuroso se armar chuva agora porque já estamos quase na entrada de abril hoje já é dia 19 e é muito futuroso se armar chuva porque o mês de abril chove muito né aqui ó nosso canal trazendo aqui compartilhando aqui a alegria do sertanejo que é a chuva a chuva no sertão que realmente é uma benção de Deus aqui para o sertão seja muito bem-vinda chuva que você aleve muito a vida do sertanejo em São Paulo na cidade o pessoal tem medo da chuva aqui nós tem medo é do sol mas é assim mesmo a gente agradece e pede muito a Deus para mandar muita chuva aqui para esse sertão esse sertão sofredor cheio de história cheio de curiosidade de beleza e graças a Deus vai refrescar porque a chuva vai vir lá embaixo já tem mais chuva se armando já tá cercando para todos os lados né então é isso aí eu vou vou usar a usar a mãe que vai chover né para tirar as roupa do varal e para não molhar beleza obrigado aí por ter compartilhado assistido aí o nosso vídeo né eu fico muito agradecido e o sertão é isso aí galera é isso aí o sertão o sertão é isso é é sol é chuva é benção é alegria e é sol quente e a gente fica muito feliz quando vê essa cena